Fala meus amigos nintendistas, esse vídeo é pra você que ainda possui acesso ao Nintendo Switch Online. Bom, o que que acontece? A gente sabe que na última Direct da Nintendo, que por sinal foi muito boa, foi anunciado um novo jogo de esportes dele, que é o Nintendo Switch Sports, que é o sucessor espiritual aí dos jogos que a gente tinha lá no Nintendo Wii, que por sinal foram muito bem feitos e agradou muito a gente na época, fez a gente se divertir bastante. A gente também teve no Wii U, só que não foi lá aquelas coisas sensacionais, né? Era bom no Wii, no Wii U foi minha boca. No Switch a gente tá recebendo agora, a partir do dia 29 de abril, o Nintendo Switch Sports. E como de praxe, a Nintendo vai liberar um teste pra ver como é que vai se comportar os servidores deles ali, até porque o intuito hoje em dia é as pessoas jogarem online e não mais localmente como a gente fazia lá na época do Wii, né? Até mesmo, talvez no Wii U. Então, eu tava aqui de boa navegando no Facebook e quando me deparei com esse anúncio deles aqui, falando que vai ser liberado um teste pra você jogar o modo online deste jogo totalmente na faixa, desde que você tenha acesso ao Nintendo Switch Online, a partir de amanhã, dia 18, até o domingo, dia 20. Então, é só você clicar nesse link aqui, que você vai ser direcionado diretamente pra página exclusiva do projeto aqui do Nintendo Switch Sports. Ele já vai cair pra você certinho na tela onde você precisa exatamente cadastrar. Aqui vai estar falando pra você se registrar para um teste online gratuito do Nintendo Switch Sports. Tá falando que o teste vai de 18 a 20 de fevereiro e o jogo tá disponível no dia 29. E, basicamente, eles estão liberando esse teste pra ver como é que os servidores vão se comportar, pra eles poderem fazer algum tipo de correção, caso haja muitos bugs, até a data de lançamento do jogo. Então, tudo que você precisa é ter uma conta do Nintendo Switch Online, ter um acesso. Eu sei que muita gente aqui no canal, infelizmente, não vai ter acesso, ou muito menos uma conta dessa. Mas, se você quiser brincar, testar e tiver o acesso, tá aí a oportunidade pra ver como é que o jogo tá se comportando. Claramente, eu sei que muita gente aqui não vai querer comprar o jogo, ou vai tentar ver se o jogo vai estar rodando na questão do LAN Play, e tem gente que nem tá interessada no jogo mesmo. Então, tudo que você precisa fazer é clicar nesse botão aqui embaixo, e ele vai te mandar pra página de login pra gente fazer o registro e conseguir a chave de acesso do jogo. Então, ó, acessei, fazer login, e vou colocar a minha conta aqui. Assim que você logar, ele vai te mandar um código pro seu e-mail cadastrado, você vai lá no seu e-mail, pega esse código, volta aqui, coloca e verifica. Verificou? Vai carregar essa tela pra você, clica em começar, e pronto, ó. Agora é só vir aqui embaixo e clicar nessa opção Nintendo Switch Sports Online Play Test, e trocar. Pega seus pontos e troca. Prontinho. Pronto, resgatou o código, já aparece aqui embaixo pra você. Então, só você acessar o seu Nintendo Switch e colocar esse código. Bora lá pro Switch? Já aqui no Nintendo Switch, a gente vai acessar a e-shop, vai vir nessa última opção aqui embaixo, enter code, e vai acessar o código que a gente acabou de resgatar lá no site. Código adicionado, aperto mais, e espera carregar a informação. Confirmação, clica em Render, que é resgatar, e pronto. Close. Agora vai fazer o download, e a gente espera a partir de amanhã, pra gente poder estar jogando esse jogo no modo online. Então é isso aí, galera. Espero que tenha sido uma dica útil pra vocês, aí que querem testar o jogo também. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, né? Clique aqui embaixo no like. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, e ativa o sino pra receber notificações dos nossos próximos vídeos. Então é isso aí, valeu, falou, e até mais!